Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e membros do Governo, restantes Presidentes. Em consequência de várias intervenções deste debate, eu resolvi recuperar aqui a questão da autonomia, até porque ela não é uma questão de sumer-desimportância no âmbito da proposta do Orçamento de Estado para 2007. Tanto mais que um Governo que se vê na necessidade de escrever na sua nota explicativa, logo no topo das suas prioridades, isto, assegurar a autonomia constitucional, há porque alguma coisa se passa, ou melhor, se passou. Porque não há Governo nenhum que tenha necessidade de escrever isto, se não tiver que dizer ao Poder Local uma coisa muito simples, é que acabou o garrote que existiu até então. E eu acho até que esta formulação é modesta, porque para chegar aqui, para que se possa assegurar, é necessário e está a ser necessário, que o Governo reveja o modelo de centralização desconfiada que o anterior Governo imprimiu sobre os autarcas e repor a normalidade. E repor a normalidade é, obviamente, cumprir a Constituição. E para além de repor, o Governo está a fazer uma outra coisa muito importante e que eu apelava, aliás, ao Sr. Ministro para nos especificar aqui melhor, que é a ampliação dessa autonomia, naquilo que se refere ao reforço da autonomia fiscal, mas também à forma de assegurar a autonomia na gestão dos trabalhadores. Penso, aliás, que é legítimo, e não só legítimo, que é de todo o direito que o Ministro aqui evoca, contratos de confiança, porque é disso efetivamente que se trata. E este processo da autonomia permite uma outra coisa, permite ganhar confiança para um tema que tem estado aqui recorrentemente a ser debatido, que é a questão da descentralização. Quem respeitou e reconhece os autarcas e o poder local quanto à autonomia, vai fazê-lo certamente no processo de descentralização.